Uma das piores vergonhas de Roque Silva após ter sido negado pela própria Frelimo à candidatura à Presidente da República acabou de acontecer. É verdade, fontes seguras confirmam-nos que desembarcaram as camisetas da Frelimo que contém o rosto do Roque Silva que serviriam claramente como objeto fundamental para a campanha à Presidência da República. Qual é o que? Falhou. E agora só restou ao dono viver com esta vergonha. Já viste? Olá! Seja bem-vindo ao canal. E as vindo qual? Abordaremos este assunto que pegou-nos de surpresa. Na verdade, já passa uma semana em que tinham nos dito que, de fato, desembarcaram tanto as camisetas de Roque Silva. Mas ainda estávamos em dúvida, tanto é que pedimos que a pessoa que nos informou pudesse tirar, portanto, as fotografias. Pelo menos um exemplar, para ter uma certeza que, de fato, é Amitumilsenilha. Ou seja, as coisas foram não do jeito que Roque havia planeado. Agora, mais do que filmagens, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural, que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial. E, com isso, recebeu prêmios também internacionalmente. Fala conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. A família, essas coisas de absolutismo no poder, ou seja, essas coisas de ter muita certeza de que você é o sucessor do antigo presidente, tomou conta da Frelimo, passa muito tempo. E esta é a segunda vez em que a Frelimo fica decepcionada, ou seja, é apanhada de surpresa. Muitos, apesar de não ter certeza, sabiam que Roque Silva tinha uma amizade muito enorme com o atual presidente da República. Tanto é que, quando surgiu no comitê como o pré-candidato às presidenciais, claramente que todos ficaram de boca aberta, porque também tinham como conspiração o Pacheco e Machel Jr. Só que nada disso aconteceu. E, tal como disseram, a Frelimo já foi tomada com esta coisa de absolutismo e dizer que não. Aqui, quem vai suceder a este é aquele. Só que parece que, por alguma traição, as coisas mudam daqui para aqui. Essa é a razão do Roque Silva ter muita certeza que seria ele o sucessor. Porque ele era o secretário-geral do Partido Frelimo e, muito, mantém a amizade com o presidente Inhoce. De tal maneira que ele sempre saía a insultar qualquer pessoa. Inclusive, defendia o presidente Inhoce de tal maneira que podia até, inclusive, lhe comparar com Deus. Quer dizer, ele estava convencido que seria ele mesmo a suceder Felipe Inhoce. Mas, o destino foi diferente. Ele já tinha feito uma encomenda de camisetas com sua fotografia. É triste, família. É triste. Conforme vedes nas imagens. Até quando sobrevivemos com este absolutismo? Quer dizer, com esta certeza de Frelimo pensar que, ok, o próximo presidente será este. Até quando? Até quando? Porque, obviamente, Chapo não tinha lá muitas amizades com o Felipe Inhoce. Acredito eu. Quer dizer, não era a aposta do Felipe Inhoce. Agora entendemos o porquê o Roque Silva ficou muito chateado. Diga-se, inclusive, que ali mesmo, na escola do partido, foi investido 100 milhões para que a candidatura do Roque Silva fosse com sucesso. Mas, é nada de eu. Triste verdade. Enfim, o que é que acha disto? Esta grande vergonha. O que é que acha disto? Escreve-me nos comentários e dizem que por hoje é tudo. Fique bem. É sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também um bocadinho não traz felicidade, mas faz tristeza.